Bote do funk, caralho! 2K30 Eu quero o pancadão! O que é? O que é? Fica com Deus! Olha o pancadão! Olha o pancadão! Olha o pancadão! Me foda-se! É seu novinho, 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 é Jogando a bunda pra cima, jogando a bunda pra trás Ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia tá demais Então vai, então vai, então vai, então vai Ela jogou pra cima, ela jogou pro lado, ela jogou pra cima Só faltou jogar em barro Ela jogou pra cima, ela jogou pro lado, ela jogou pra cima Só faltou jogar Olha o pancadão Olha o pancadão Olha o pancadão Jogando a bunda pra cima, jogando a bunda pra trás Jogando a bunda pra cima, jogando a bunda pra trás Ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia tá demais Então vai, então vai, então vai, então vai Ela jogou pra cima, ela jogou pro lado, ela jogou pra cima Só faltou jogar em barro Ela jogou pra cima, ela jogou pro lado, ela jogou pra cima Só faltou jogar em barro Jogando a bunda pra cima, jogando a bunda pra cima Jogando a bunda pra cima, jogando a bunda pra cima Jogando a bunda pra cima, jogando a bunda pra cima Jogando a bunda pra cima, jogando a bunda pra cima Jogando a bunda pra cima, jogando a bunda pra cima